Crianças da Eneide S. Trujillo, aqui a coordenadora Líria. Como tá todo mundo em casa e a gente tá com muita saudade de vocês, nós da escola, as professoras, a diretora, hoje eu resolvi contar uma história pra vocês. O livro que eu escolhi é esse. Quem quer brincar comigo? A pequenina casa da menina toda tarde se agiganta e ninguém mais se espanta com tanta visita esquisita. Foi assim que aquele dia se encheu de alegria. A menina lia quando no meio de uma linha ouviu o som da campainha. Tchindão! Ao abrir a porta, deu de cara com o Todd. Sabe quem é o Todd? É um patinho pagode que vira, mexe e se sacode. Ele entrou na casa, coçou o peito com o bico, abriu as asas e começou a grasnar. Coim, coim, coim. Quem quer brincar comigo? A menina disse, eu quero! E foram juntos se divertir. Mal começaram a brincar, soou a campainha. Tchindão! Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com o Salgado. Sabe quem é o Salgado? É um gato danado, folgado e faminto. Ele entrou na casa, deu um bocejo enorme, se esticou todo no tapete e começou a miar. Miau! 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 Me autoriza a perguntar, quem quer brincar comigo? A menina e o patinho disseram, nós queremos! E foram juntos se divertir. Mal começaram a brincar, soou a campainha. Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com o Rosado. Sabe quem é o Rosado? É um porquinho roliço e educado. E muito, muito animado. Ele pediu licença, entrou na casa, enroscou o rabo, cheirou o chão e de supetão começou a roncar. Roque, roque, roque. Rondei, rondei, rondei até achar esse lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o patinho e o gato disseram, nós queremos! E foram juntos se divertir. Mal começaram a brincar, soou a campainha. Din-dum! Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com o furacão. Sabe quem é o furacão? É um lobo grandão e brincalhão. E bem no dom, ele entrou na casa, deu uma lambida comprida na pata, olhou para o teto e começou a uivar. Aú! 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 Há uma hora que procura esse lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o patinho, o gato e o porquinho disseram, nós queremos! E foram juntos se divertir. Mal começaram a brincar, soou a campainha. Din-dum! Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com a pintada. Sabe quem é a pintada? É uma vaca bem pesada, engraçada, apelidada de tonelada. Ela entrou na casa, balançou o chocalho, espantou o mosquito com o rabo e começou a ungir, muu, 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 muito legal esse lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o patinho, o gato, o porquinho e o lobo disseram, nós queremos! E foram juntos se divertir. Mal começaram a brincar, soou a campainha. Ah, mas quem será que se avizinha? Gostaram da história? Espero que sim! Assim que eu tiver a oportunidade novamente, eu contarei outra história pra vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus!